As pessoas hoje querem atalhos, elas acham que se recebe isso em apenas um minuto, glória Deus, o que é isso? O que é que elas fazem? Diz, eu sei, uni-me à igreja semana passada, eu realmente gostaria de tomar essa bebida com você, mas, hum, esse charuto cheira tão bem. Oh, irmã, sei que sou modelo antigo, tenho de deixar meu cabelo crescer agora, pra isso não é horrível, sabe, aqueles vestidinhos bonitos que eu costumava usar, e todos faziam fio-fio, tenho de tirá-los agora. Você sabe, eu me uni à igreja semana passada. Você é uma coitada desprezível. Mas, irmão, quando você tem algo dentro... Ele simplesmente o lava o tempo todo. Você simplesmente fica quieto e ele lava. Não se tem de dizer a uma ovelha... Você tem de manufaturar. Esse é o problema do povo pentecostal hoje. Esse é o problema de todo o cristianismo. Está tentando manufaturar algo. Não se perde a uma ovelha que manufature lã. Ela dá lã. Você dá os frutos do Espírito. Você não diz glória a Deus. Tenho de fazer um esforço tremendo. Tenho de fazer isto. E tenho de ter sensação. Tenho de dançar no Espírito. E o recebi. Não, não. Apenas nasça de novo. E isso realmente ocorre por si mesmo. Você não precisa dizer... Devo estudar a noite inteira. Devo fazer isso. Devo fazer aquilo. Devo me unir a isso. E devo praticar este credo. Devo fazer essas penitências. Não, não. Apenas morra. É só isso. Está vendo? Nasça de novo. E isso vem do interior. Cuida do exterior. Está vendo? Você vê um porco e um cordeiro. Não há absolutamente nada. Não se pode fazer... Você pode lavar esse porquinho. E fazer tudo o que quiser. Ele ainda é um porco. Ele tem de renascer... Antes que possa ser um cordeiro. Atalhos! Esta noite eles estão aí fora. Hoje estão agindo assim. Oh, que coisa... Amanhã quero empregar. Pentecostais. Pessoas pentecostais. Deixando-os fazer isso também. Sim. Querem um atalho para o céu. Aleluia! Aleluia! Tudo o que tenho a fazer é me ajoelhar aqui. É simplesmente não pensar em absolutamente nada. E dizer aleluia! Aleluia! Estou usando a veste de Elias. Vou sair amanhã para expulsar demônios. Aleluia! Aleluia! Eu o recebi! Louvado seja Deus! Lá vou eu! Querem o atalho para o céu. Levando tanto do mundo quanto possam. Vocês não podem levar nada dele. Não há atalhos. Vocês vêm pelo caminho do Calvário. Vocês vêm pelo caminho do altar de bronze. Vocês vêm pelo caminho da serpente de bronze. Vocês morrem! Vocês morrem! Vocês realmente morrem! Oh, Deus! Por que não consigo dizer isso certo? Vocês morrem! Literalmente morrem para si mesmos! Vocês morrem para as coisas do mundo! E nascem de novo! Amém! Nada do mundo! As coisas do mundo estão mortas! Não há atalhos! Você está vendo? Eles querem vir rapidamente! Eles não querem crescer! Nós crescemos no Senhor! Aleluia! É preciso crescimento! E experiência! Calão! Calão, calão. Calão! 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 Legenda Adriana Zanotto